Osas homenagens ao Luiz Alberto Bastos, também conhecido como Beto dos Charadrins do Suquitão, das feijoadas e por que não administrador de Barra. Ele sempre foi uma pessoa enigmática e divertida, que sempre ficará na história de Casimiro de Abreu e Barra de São João. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar, botar meu bloco na rua.